Fala ai galera do canal Aquilo Historiais, aqui quem fala é o Daniel, dono do canal e hoje eu venho com esse vídeo aqui para vocês para o player de Crossfire Fantasy Bem, eu atualizei meu Crossfire para a versão 1087 e ainda está na versão 1084 e essa versão é da AK VIP e muitas pessoas pediu para me mostrar os itens que chegaram nessa nova versão e eu estarei mostrando a vocês aqui nesse vídeo Bem, eu vou abrir meu Crossfire aqui deixa eu abrir ele aqui e executar como administrador e eu quero pedir a vocês que se inscrevam no meu canal quem estiver vendo esse vídeo e dê um like no vídeo que vai me ajudar bastante e fala a vocês que no meu canal tem mais vídeos vocês dão uma passadinha lá e dê uma olhada nos vídeos se gostar vocês dê um like e se inscreva no meu canal que me ajudará bastante bom, está carregando aqui pelo que eu vi que essa atualização vai ser muito boa vamos ver se é isso aqui mesmo aí já está abrindo a minha tela de login e ó, essa tela de login aqui do Crossfire Fonts está de parabéns de todos os Crossfire que eu já joguei essa aqui foi a mais bonita pronto, vou entrar aqui por enquanto está o servidor europeu, não sei o que aconteceu com o servidor america latina vamos entrar aqui bom, vamos começar pela melhor parte que é a Mega Lotto bom, pelo que eu vi aqui ó vai ser esse Camo 7 Lotto que é a VSK Camo e essa AK aqui eu acho que é a K74 Camo não tenho certeza e a GALIT GOLD MADE SILVER muito linda Dual 7 Lotto que é a Dual Colt Red Drago e Dual Buzer Tiger e também vi umas outras armas aqui galera deixa eu ver aqui que ó, essa M60 aqui dominador que eu não tinha visto a M41 Gold Lotto cara olha que beleza eu não tinha visto ela a Elite AK Red Drago também não tinha a WMPINK não tinha já tinha saído vamos ver outras olha só a KUK CREE GOLDEN e VSI AXI Gold e olha M14 chamas e Glock 18 chamas e galera eu não tenho certeza se vai ser isso mesmo na atualização olha M4 1 Bandai não tenho certeza que vai ser isso aqui na atualização mas se foi isso aí o Crossfire foi uma cidade parabéns e na Mega Lotto não mudou mais nada foi só isso que eu mostrei deixa eu abrir aqui um T-Shop bom na loja que eu reparei que chegou novo foi duas armas TIEK que foi M4 1 Sakura e a QBZ 03 duas armas muito boa de repente e o chá que me esprendeu também foi o Never Seal o melhor chá do Crossfire pra mim então esse é o Never Seal mas o nome dele que é diferente Dev Crew e chegou uns itens só que nem vou entrar em muitos detalhes aqui a KVIP a KVIP a KVIP a K nossa que linda 2.400 GEC muito barato em chamas barato e temos a K cromada 1.900 GEC super barato e é isso galera é peço a vocês que estejam vendo esse vídeo que se inscreva no meu canal e dê um like no vídeo quem quiser me adicionar no jogo ó meu nome é esse aqui ó Daniel peço que se inscreva no meu canal e dê um like no vídeo e galera dá uma ideia pra vocês não usem hack hack é pra pessoa que não tem futuro no jogo uma hora você vai ser figo e uma hora você vai tomar ban então pense bem pense duas vezes antes de usar hack é só isso valeu